É uma tristeza, uma infelicidade, ouviu meu nome, mas ouviu minha felicidade. Nas redes sociais circulando um vídeo em que um homem mantinha relações sexuais com duas mulheres na piscina de um condomínio residencial. De luxo, lá para as áreas de Valdecães e Belém. Um morador filmou tudo e mostrou para o síndico e mostrou para outros moradores o que estava acontecendo. Todos logo se revoltaram com a situação. Um morador que é dono de um apartamento encontrou uma forte pressão da parte dos vizinhos, principalmente das senhoras, que o querem fora do condomínio. Querem, inclusive, uma assembleia para expulsá-lo do condomínio. E ele é dono de um apartamento, de um imóvel. Mas não se comportou como deve ser uma pessoa séria. Patrulha da cidade, Marajoara.